Alright, go Pai, você tirou teu celular do bolso? Já não trouxe You sure? Hã? You sure? Yeah Peraí, deixa eu tirar o cabelo do bolso Onde está teu óculos? Tá lá? Onde está teu óculos? Quanto água? Yeah, check that out It's good, yeah? Curra isso aí, hein? Tá liso Oh, watch It's clear Uh-huh Você é refrescado? Ah, não, é difícil Hã? 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 Não, 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 não Hã? Já? Pode terminar o vídeo? Ok Yo, bro, o seu telefone está ligando Não, não, o seu telefone está ligando O seu telefone está ligando Hã? Hã? Eu sei, eles me disseram Ele disse O meu lado? O meu lado? O meu lado? Hã? Na verdade?